E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo? Desta vez é o Instagram, com tema escuro hein, vamos lá? Retro Games é na Red Games, compra, vende, conserta, jogos e muito mais, links na descrição do vídeo. Eletrônicos LF, eletrônicos em geral, o que você procura você acha aqui, link na descrição do vídeo. Vamos abrir o aplicativo, vamos aqui na opção dos três risquinhos na barra superior do lado direito, ok? Vamos aqui embaixo em configurações, em configurações aqui vamos em tema, aqui escuro, vamos lá, tema escuro, ok? Vou voltar aqui, olha aí pessoal, muito bacana hein, agora fica bem melhor pra ver a noite com tema escuro. Deixa eu ver aqui na página da minha esposa né, vamos lá como ficou. Muito bacana hein, com tema escuro do Instagram. É isso aí pessoal, mais um aplicativo com tema escuro hein, muito simples, fácil e rápido, beleza? É isso aí pessoal, se você gostou do vídeo dá joinha, compartilha e se inscreva no canal hein. É nóis da Lampa, fui! É nóis da Lampa, fui! Tchau.